Boa noite, bem-vindos, espero que tenham vindo sem ser por muita coação minha e insistência E que vão dar por bem emprego o vosso tempo Observando aqui uma coisa que é pouco usual em fotografia Quando falamos em fotografia, normalmente é um instante que se cristaliza e que fica Neste caso, não E então temos aqui o José Sodo que tem dedicado os últimos Os últimos três anos, quatro anos Um trabalho na investigação Nesta problemática das fotografias efêmeras Que é um conceito que só de si já é extremamente bonito Como uma imagem que não fica permanente Uma imagem que se desvanece ou que evolui com o passar do tempo Ou seja, que tem a ação do tempo presente na sua própria essência Não vou perder aqui muito tempo em apresentações Porque acho que temos a sorte de ter o José Sodo connosco E vamos ter que ouvir-lo Que é por isso que está a estar Obrigado, obrigado Bom, boa noite a todos Eu gabo-vos a paciência Tendo provavelmente muitas outras coisas para fazerem Tenho vindo aqui E como diz a professora Isabel Espero que não tenha sido por coação Os de vocês que estiverem com alguma fomeca daqui a pouco E que achem que por bem precisam de partir Não se inibam Está quem fica ou fica quem pode estar E os de vocês que acharem que têm de partir Não se inibam em relação a isso E estou a dizer isto com toda a sinceridade O projeto de conversa que eu vos vou apresentar É relativamente longo Tem para a hora e meia Mais coisa menos coisa Mas eu presumo que é mais ou menos o tempo Que vocês costumam dedicar ou oferecer Aos colegas meus que cá têm vindo fazer seminários O objetivo deste seminário Para ser agora mais concreto Naquilo que nós vamos fazer Pegando numa das frases Que quem organiza este conjunto de seminários Que é transversal a todo o vosso ano escolar Se eu bem entendi Do projeto que a professora Isabel me apresentou Vocês têm uma perspectiva de dialogar Sobre múltiplas maneiras de estar Nas artes contemporâneas Chamemos-lhe assim Nos tempos mais contemporâneos E sendo vocês de uma escola dedicada ao design Diria eu que a fotografia Mesmo que ela pareça que não está presente Ela está lá Então é nesse sentido que eu achei por bem Aceitar o convite que a Isabel me faz Foi através dela e obviamente em nome do vosso diretor Para vir aqui falar de um projeto Ao qual eu dediquei os últimos quatro anos Fazendo aqui um parênteses reto Eu dou aulas de fotografia e de história da fotografia Há quase 35 anos Sou não da primeira leva de professores do ARCO Mas sou da segunda leva O ARCO tem 40 anos Eu estou lá há 34 Vai caminho dos 35 anos Tenho atualmente uma ligação muito profunda Com o Politécnico de Tomara Onde também colaborei há 14 anos Com, digamos, a estruturação da licenciatura em fotografia E também do seu respectivo mestrado Que entretanto encerrou E a própria licenciatura Na conjuntura de hoje Hoje mesmo Não estou a falar de ontem Nem de ontem Nem de hoje No sentido simbólico Não sabemos se ela vai perdurar e continuar Porque os docentes estiveram em greve até ontem Eu faço parte do grupo de docentes E os alunos Os vossos colegas Estarão em greve a partir de hoje Porque perdemos um dos nossos melhores professores E perdemos-o de uma forma Que nem sabemos nós explicar porquê Mas isso não me compete vir aqui Fazer esta espécie de lavar de roupa suja De uma coisa que tem a ver com o Politécnico Estou lá há 13 anos Grande parte da minha dedicação Não tem sido exclusivamente à fotografia Enquanto atividade Embora tenha de facto um trabalho também Relativamente grande e amplo Enquanto fotógrafo Mas essencialmente na investigação da sua própria história Há uns anos atrás Tive o privilégio de ter sido co-fundador De um projeto em Lisboa Que já apareceu felizmente também Chamado Éter Valtudo Menesterar Olhos Que tinha o António Sena como o seu coordenador O seu curador E nesse projeto Éter Valtudo Menesterar Olhos Que é do ano de 1982 Não se ia para lá discutir equipamentos E é provável que vocês tenham essa experiência Enquanto pessoas da fotografia Muitas vezes não discutimos conteúdos Discutimos essa minha lenta é mais comprida do que a tua A minha é pequenina Grande museu Independentemente daquela máquina parecer muito grande E eu trouxe-a de propósito E vocês já irão entender o porquê Bom À custa destes contactos múltiplos Que fui tendo com o António Sena Ao longo de muitos anos Somos amigos há 30 e alguns anos Como vocês estão a verificar O despertar para a questão cultural E profunda da história e da fotografia Foi para mim sempre um desafio muito grande Eu sou de uma área que não tem nada a ver Sou da área da engenharia Mas entretanto dediquei-me tanto Que hoje em dia já não consigo pensar Sem ser enquanto fotógrafo E toda a minha vida profissional É enquanto fotógrafo E enquanto docente Então que projeto é este que eu vos trago? Sendo eu um jovem sexagenário Como vocês já terão reparado Vou a caminho já de quase sexagenário Vou a meio do caminho Achei por bem Sendo eu já velhote Dizer Por que não aceitar o desafio De fazer uma estrada em fotografia? E se fizer uma estrada em fotografia Que raio de projeto é que eu vou Perdoe-me o termo Parir? Que projeto é que eu vou Pensar E portanto Projetuar? Podia ter feito muitas outras coisas Para provalmente Mas achei por bem Lançar um desafio Ou seja Em vez de fazer uma exposição Para ser engraçada Acabar e terminar E toda a gente eventualmente Bater palmas E a exposição tinha um carácter efêmero Foi as palmas daquele dia O meu objetivo não é obter palmas É exatamente o contrário É ao mostrar O que vos irei mostrar No final desta apresentação Vocês entenderem A reflexão que eu estou a fazer A propósito do nascimento da fotografia Será provável Eu não estou a fazer Nenhuma afirmação No sentido categórico Mas é provável Para muitos de nós A fotografia tenha Hipoteticamente O nascimento Centrado no ano de 1839 Eu descentrei-o E não o descentrei Só porque sou louco Descentrei-o no sentido Estou a tentar encontrar Quem é que possa ter estado A fazer qualquer coisa Que levará à fotografia Antes da fotografia ao ser Daí a razão Da terminologia que eu uso De dizer que o projeto São as fotografias efêmeras Que iremos ver mais tarde E uma reflexão A propósito da fotografia Antes da fotografia Ora A fotografia Antes da fotografia Estamos a falar do quê? Do que provavelmente Vai anteceder A execução Daquilo que nós hoje em dia Já tão banalmente Consideramos como Se desconstruíssemos a palavra E caindo naquela Velha redundância Ah, claro Fotografia A desenhar com luz Claro que é A desenhar com luz Só que para os nossos avós Este desenhar com luz Teve um drama Tão implícito Tão grande E tão complexo Que nós já nos desligamos dele Bom Vocês serão testemunhas Neste momento Que Eu tenho aqui uma folha Pela sua cor Está branca Eu vou deixá-la aqui na sala E à medida que isto A conversa vai acontecendo Como a luz está acesa Algum efeito físico Nós iremos testemunhar Seja lá o que for Então Vou avançar mais um pouco Ora bem O projeto que eu pretendi construir Fundamentou-se nestes Quatro eixos Que estão aqui Devidamente estruturados Presumo eu também E isto é uma partilha Que eu estou a fazer convosco Muitos terão A curto prazo O semestre está quase a começar Elaborarem documentos finais De projeto Ou elaborarem projetos Para mestrado E às vezes é interessante Para partilharmos estas experiências Com outros Como é que foi? Ou seja Como é que organizámos o documento? Os objetivos do projeto Isto é a ideia inicial Criar uma exposição De caráter interativo Em relação à qual Vocês no final Vão ser convidados a mexer Acho eu também Que não é comum As pessoas poderem mexer Nas exposições Eu deixo que mexam na minha O que não é nada de gravoso E vocês já vão entender porquê Por sua vez Pretendo eu Com esta exposição Homenagear duas pessoas Que não têm importância Nenhuma de maior Mas provavelmente Terão sido mais eles Do que aqueles Que nós estamos habituados A ouvir dizer Os hipotéticos pais Da fotografia Mas também não são É uma forma De colocar a questão Humphrey David E Thomas Wedgert O Humphrey David É um químico Da clínica de Bristol O Thomas Wedgert É filho do pai É filho do seu pai Que é um dos grandes industriais De cerâmica De produção de cerâmicas Na Inglaterra Provavelmente vocês aqui Porque também têm Um departamento de cerâmica Associado até Aquilo que é fundamental Aqui nas Caldas da Rainha É muito possível Por outras razões Já tenham ouvido falar No Thomas Wedgert Ou até do seu pai Bom, fica também de reserva O porquê disto Tendo em consideração O público-alvo Que eu sempre desejei atingir E neste sentido O público-alvo Aqui como vocês estão a ver É tão abrangente Quando podem ser Crianças com quem eu trabalho Podem ser jovens adultos Como vocês Ou podem ser jovens Menos adultos como eu E aqui a sala Felizmente já me dá Aqui uma panóplia De três ou quatro pessoas Que se aproximam Da minha geração O que me dá muito gosto E muito prazer Portanto é uma exposição Em que eu pretendo Interagir com o público Ora bem Voltando à questão de início No dia 19 de agosto de 1839 Há um ato público-político E eu diria mais do que político Também económico Na Assembleia de Deputados Em França Em Paris Que assume O nascimento de uma nova arte Pode desenhar Eu nem sei como é que lhe vou chamar Mas sei que ela tem nome Chamou-se D'Agueriotipia E vocês associam O termo D'Agueriotipia Ao senhor D'Aguerre Provavelmente já terão tido Essas aulas Ou esse tipo de informação Nas vossas sessões Sobre hipotética história Da fotografia Por mais curta e básica Que ela seja O senhor D'Aguerre Esse Tem uma ascendência portuguesa É da família Dos D'Aguerra Mendes D'Aguerra Que fogem de Portugal Para não ficarem sem Pescoço na Inquisição Ou para não terem Que ir à fogueira Esta apresentação Que eles fazem No dia 19 de Agosto Afinal é antecedida De muitas outras Quer isto dizer Que a fotografia Nasce oficiosamente No dia 19 de Agosto Mas aparentemente Terá nascido antes E começamos a perceber Que há aqui Todo um conjunto De complexidades Que caem muito rapidamente Algumas até Trafalhice Eu tenho que ter isso Baixinho Deve ficar no gravador Relacionado com A necessidade De se apresentar Este processo Que nós vamos chamar Da hierotipia E se necessário E se possível E isso aconteceu Infelizmente Afastarmos Todos os que nos possam Fazer alguma opacidade À vaidade possível Desta apresentação Formal Bom Continuando Podíamos inferir Que este ato político É um ato de facto Consagração De conhecimentos Que vem de trás Que já iremos ver quais são O que é que converge Para esta altura Vamos lá tentar Encontrar então Uma quantidade enorme De possíveis soluções Para Começarmos A nossa Atividade E o dia Nossa No sentido Em que Muitos de vocês Mesmo não sendo fotógrafos Provavelmente até o são Porque precisam Da fotografia E a fotografia Como reforça a ideia É transversal A toda a nossa vida Enquanto atividade Principalmente A quem está Na área criativa Ora bem Em heliografia Se desconstruíssemos A palavra Helios Significa sol Grafia Significa desenhar Ou registro Então estamos a falar De desenhos de luz Outra vez Parece que o termo fotografia É uma reconversão Desta designação Da heliografis Ou da heliografia Quem é quem? O senhor Niepce Que é quase sempre assumido Como o pai da fotografia O seu mentor A pessoa que a faz nascer O que vamos provar Provavelmente não será verdade Niepce Dá-nos E agora Peço desculpa Que eu ainda não avancei O que queria Só um pequeno pormenor E isto acho que é Por miseria Que eu falo sempre Desta questão Aqui é o pé E estamos a cerca De 100 km Para lá chegarmos Nem tanto Estamos junto à Golgan E na Golgan Temos o estúdio Carlos Relvas Pioneiro da fotografia No século XIX Talvez dos mais significativos A nível europeu Não interessa se o seu trabalho É muito qualitativo ou não Ele teve uma importância histórica Muito relevante Carlos Relvas esse Que contribuiu Com grande parte do pecúlio Que deu origem À estátua Augusto Que está em Saloncio de Chaon A homenagear o Sr. Niepce Portanto teve essa boa onda Mais de 80% Porvém dele E os outros 20% Foram subdivididos Para o resto da Europa Bom Então estava eu a dizer Esta imagem É que vos aparece Nos manuais de história É uma imagem Trabalhada recente Para aí Finais do século XX Meados do século XX A Kodak Conseguiu trabalhar a imagem Assim Mas a primeira imagem Real é esta Uma chapa de zinco Ou uma chapa de metal Polida Com betume de judeia em cima E posteriormente lavada Com a essência de lavanda E outros ácidos Moral da história Temos um dos primeiros Hipotéticos que existe Em heliografia Isto é de uma De uma crueldade extrema Que a imagem não tem beleza Nenhuma felizmente É uma imagem meramente Documental e histórica O que é que tem de particular? Estamos aqui a associar Um tempo médio De exposição Na ordem das 10 horas Prováveis Entre 8 a 10 horas O sol há de nascer Vai à vertical E há de se pôr E mesmo assim Dá o que dá E praticamente não dá nada Mas já dá qualquer coisa Bom Fica de reserva também Outra designação possível Seria a mesma A daguerreotipia Ou seja O senhor da daguerre Vai saber que o senhor Niepce Agora tentem resolver este problema Qual de vocês é que não gostaria De ter uma lente Tão luminosa Tão luminosa Que ultrapassasse a dificuldade Do diafragma mais aberto Que vocês têm Que normalmente ronda Ou 2.8 Ou 2 Ou 1.4 Coisa que valha Ah se eu pudesse ter dinheiro Para comprar uma lente da Leica Diafragma 1 Se eu fosse como o Stanley Kubrick Que conseguiu mandar fazer uma lente Para filmar o Barry Lyndon Que potenciava a luz Que entrava nela Ou seja Chega 100% da luz A lente Entra 150% de luz na película A lente custou tão caro Como a produção do filme Por exemplo Este problema Que parece bizarro É o problema do senhor Niepce 8 horas de exposição É pá que loucura Tem que ir a Paris A uma casa dótica A comprar uma lente fotográfica Melhor Mais aberta Só que não há color foto na altura Não sei Que color foto É que vocês aqui se socorrem Mas provavelmente É a color foto em Lisboa Passando a redundância Da publicidade Que é brincar Obviamente Ao vir a Paris Os opticiãs Ou a loja dótica Com quem o Niepce Se articula Os irmãos Chevalier Que são os donos São amigos pessoais Do Daguerre E a pulga na orelha Fica lá E vão falar É pá que é um maluco Lá no sul de França Que faz umas coisas Mas desenha sem mãos E aquilo fica restado em chapas E coisas Sendo o Daguerre Um homem do teatro E vocês aqui também têm teatro É um homem pintor de cenários Fica interessadíssimo Em ter um processo Que lhe facilitasse A possibilidade De fazer desenhos Mais articulados Mais rápidos Mais consequentes E não com as mãos Então há de tentar Estabelecer E consegue O pai dois ou três anos Depois do senhor Niepce Vindo a Paris Há de conseguir Uma articulação Com o Niepce Bom Fica também da reserva O senhor Daguerre É este senhor Em 36 Já o Niepce Tem morrido Ele morre em 33 O Niepce Consegue fazer Com algum sucesso O Daguerre Perdão Consegue fazer Com algum sucesso Reparem nesta frase Da carta que ele manda Ao Niepce Ardo de desejo Para ver os ensaios E as suas experiências Ao vivo Há um livro Fabuloso Do Batschan Que é exatamente isto Ardo de desejo Portanto é uma retórica Sobre a história da fotografia Em que ele reconstrói Todos estes espaços Que andam levar Ao hipotético nascimento Da atividade E as primeiras imagens Que ele tem São estas Credíveis Estas existem Estão em museu Duas imagens Datadas de 36 E agora Os que já sabem Não dizem E os que não sabem Façam o favor De procurar o relógio Onde é que está o relógio Na imagem de cima Como é que vocês lá chegam? Isto é obviamente Um atrevimento meu Ao fazer-vos este desafio Pensem Que não há lá relógio nenhum Mas há A sombra Na vertical É meio-dia Se não for meio-dia Anda lá perto Está o sol no zénite E de facto É notório aqui Está o sol no zénite Esta imagem é feita Meia hora depois O sol já está Legeramente inclinado E aparecem duas pessoas Na fotografia Que não estão lá Nem por deliberação Nem estas não têm Ninguém por deliberação Anda imensa gente A passear Agora em meia hora De exposição Não sei se vocês Costumam fazer fotografia De longa exposição Noturna Quase sempre O que não para Não fica Ficam Então é o que acontece Não parou Não ficou Só ficaram estes Porque estão a engraxar as botas É um engraxador E o seu engraxado Ora bem Antes do dia 19 de agosto Já se tinham negociado Muito, muito, muito Para que o da guerra Assumisse O processo dele Na Academia de Ciências E também No Parlamento E também Na Academia de Belas Artes De Paris Portanto o 19 de agosto É apenas uma convergência De esforços A 12 de agosto O futuro rei Luís Filipe Há de assinar o decreto Que diz Ah claro Vamos dar uma bolsa Vitalícia ao senhor da guerra Pela invenção Não, não é pela invenção Pelo processo da guerra Atipia Processo inventado Pelo senhor Niepce E melhorado Pelo senhor da guerra É mais ou menos Esta a terminologia Em que a coisa acontece E já agora Por uma questão de simpatia Damos uns testanitos Em francês obviamente Ao filho do senhor Niepce Parece ter sido Ele o mentor Do projeto Desenhar com luz Heliográficos Ora bem Tudo isto se passou E vocês começam a ver Que afinal as datas Começam a vir todas Para aí abaixo Já em 38 Tinha havido reuniões O Arago Que é o presidente Permanente Da Academia de Ciências De Paris Vai fazer com pompa Em circunstância Um ato político No sentido de dizer A França deve oferecer Este projeto ao mundo Mas já agora Se não se importam Querem usar Vão ali ao fundo Vão às patentes E pagam E se forem ingleses Ainda pagam mais Comprava-se a patente Ao Claudet Que era quem tinha A responsabilidade De enviar a patente Da guerreotipia Para Londres Bom Outra possibilidade De designação E reparem Como é que este Outro autor Que é de origem inglesa Vai designar Os seus processos Desenhos fotogénicos Desenhos que nascem Génese Por ação da luz Os desenhos fotogénicos Do Sr. Talbot Que nos irá dizer Bom Eu consigo fazer desenhos fotogénicos Porque aprendi Com alguém Que vem antes de mim Mas cujos resultados Se baldavam com muita facilidade E por sua vez Quando ouve nas notícias Dizer que em França Está a acontecer Qualquer outra coisa Ele não vai de messas Mete-se Não no TGV Porque não há Mas vai no barco Calais Paris Dizer Olha Academia de Ciências Eu ando a fazer Uma coisa parecida Apenas com este particular Enquanto as vossas Francesas São positivos diretos As minhas Que sou inglês Está-me a dar negativos Todos vocês têm a noção Quem trabalha em analogia Que normalmente Trabalhamos primeiro em negativo E depois é que invertemos A matriz Para positivo Correto Então parece que ele será Hipoteticamente o mentor Da nossa ideia Bom Continuando O Sr. Talbot Este senhor Começa a fazer coisas Tão básicas quanto E que O que eu estou a tentar mostrar Que é Peguem plantas da natureza Põem em cima de papel De água Com nitrato de prata Continua a falar Com nitrato de prata E aguardava o resultado E o resultado Era imediatamente visível Parece que antecedemos Com muitos anos Para trás de nós Aquilo que a gente Hoje em dia chama Da fotografia dita digital Clique imediatamente Qual é a vossa preocupação Deixa lá ver se está bem Porque vê imediatamente O resultado Os nossos avós Viam Eu já não posso dizer Imediatamente Viam Em diferido Com algum tempo Longo de intervalo Entre o expor E o poderem ver Neste momento Ainda pouco Aconteceu Isto está relativamente clarinho Até porque esta luz É relativamente inócua Porque é uma luz avermelhada E não uma luz branca No sentido puro do termo Em termos de termo É uma colorimetria Isto para dizer O Sr. Fox Talbot Começa a fazer desenhos Até a ver um dia Vem ele da viagem de núpcias Que tinha ido fazer Ao Lago Como A Itália Com algum ciúme Porque a esposa Desenhava lindamente E ele diz assim Epá Então Eu sempre desenhei Com câmera obscura Isto que agora É uma câmera fotográfica Para nós E é Para os nossos avós Em séculos anteriores a nós E muito antes Da fotografia ao ser Era utilizado Como um aparelho Para desenhar Como um auxiliar Puro e cru Para desenharmos com rigor Com um efeito de perspectiva Muito acentuado Com lentes e tudo Devemos de ver isso Um pouco mais adiante Quer isto dizer Que o Niep O Niep Desesperado do Fox Talbot Quando regressa à Inglaterra Faz-te um clique Até eu faço os desenhos Direitos em cima do papel Porque é que eu não meto O papel sensibilizado Na minha máquina de desenhar E aguardo Seja à luz a fazê-lo E tem sucesso Agora falta-lhe um dado Fazendo aqui Um parênteses reto outra vez Os de vocês Que já trabalharam Em laboratório analógico O que é que têm como experiência Polícula Que é virgem Tem sais de prata Um sal de prata Que recebe luz Quando vai ao revelador Transforma-se em prata metálica Os outros ficam a aguardar Que o fixador os tire fora Ora bem Isto parece para nós Uma coisa tão básica Tão básica O primeiro grande drama Está Em que Quando Ai que eu já desgraçai isto tudo A ver Eu não digo O que é que está Disto Ao veloso Espero bem que não Continua-me a ouvir Continua Estava-lhe a dizer Havendo uma interação Transformação Agora Quando eu puder mostrar O que é que me vai acontecer Aos sais de prata Que não receberam luz Se eu destapar Começam a receber Então terei que os Desensibilizar Isto parece uma coisa Tão natural para nós Hoje Há quase 200 anos Não o foi Era qualquer coisa De muito complexo Como é que se vai Desensibilizar isto Também vai ficar de reserva Bom Os primeiros trabalhos Do Sr. Fox Talbot É exatamente Pôr plantas da natureza Em cima de material Fotossensibilizado Com nitrato de prata A planta faz a sua silhueta E agora o que é que temos isto Ele a transformar isto Num livro Que vai chamar O livro The Pencil of the Nature Se fizermos uma interpretação Das palavras Ele está a dizer Que é a natureza Autodesenha-se É o lápis da natureza É publicado pela Longman E vocês têm aqui Uma publicidade da altura Da Longman & Company A dizer Isto parece Mas isto não é gravura Isto é outra coisa Completamente diferente Parece mas não é Gravura é outra coisa Embora Haja muito Ponto de correspondência Entre a gravura Entre a serigrafia E etc E as nossas atividades Atuais enquanto fotógrafos Então vamos lá Continuar a ver Sabendo ele Que os franceses Tinham publicitado O desenvolvimento Da guerra e a etiopia Achou por bem Dizer Então Eles publicitaram Eu fui lá dizer Que tinha o processo Não me ligaram nenhuma Até me puseram fora da Inglaterra A gente depois dá notícias E fica também de reserva Porque há outro Que vai ser Mais dois Que vão ser torpedeados E ao regressar a Inglaterra Achou por bem Ir à Academia de Ciências Dizer Fiz Fiz E vai dizer com um texto Mais ou menos Parecido com este Como vocês estão aqui A verificar E o que é que ele fez O negativo E depois há Por positivação Ou seja Por Por contacto direto Fazer Não há ampliação ainda Mas faz A prova positiva Portanto O que é claro Ficará escuro O que é escuro Ficará claro Isto é o negativo É a interação Que nós estamos habituados A ter Dos materiais Fotossensíveis Mesmo Hoje Século XXI Ora bem Quem é que Teoricamente Lhe terá ensinado Eu digo teoricamente Foi mesmo quem lhe ensinou Mas não será A pessoa que inventa Embora reclame Que inventou A fixar imagens O Sir John Herschel Também físico Matemático Cientista Para várias áreas Químico Botânico E muitas outras coisas E astrónomo Pronto E segundo ele Ele vai ser O responsável Pela vulgarização Pela banalização Do termo Fotografia E também Pela designação Que nós ainda hoje Achamos natural Negativo Positivo Não parecendo Que é Negativo Positivo Também nos nossos Rolos de Slides Não parecendo Que é Embora seja Um negativo De caráter informático Negativo Em sistema RAW E depois nós Logo trataremos Da coisa Diretamente no computador Quer isto dizer Que não há muita Diferença Embora pareça Que há Entre o que foi Antes de hoje E o que é Hoje Bom, continuando Os desenhos de luz Sem nome E temos aqui Já um desgraçado Na história da fotografia Academia de Ciências Eu estou a desenvolver Um processo Não se sabe Que o Daguerre Está a apresentá-lo Também na Academia de Ciências E o Aragou Vai ser tão gentil Com ele A dizer-lhe o género Bom, nós temos aqui Um processo Para divulgar ao mundo Mas o seu processo De facto é fabuloso Assim que houver novidades A gente diz-lhe qualquer coisa E o homem Quando percebe Que com pompa e circunstância O Estado francês Tinha assumido A daguerreotipia Sentiu-se ludibriado E não vai de messas Com base neste logro Ao qual ele foi sujeito Faz esta carta Com este texto Isto é um texto traduzido Portanto é provável Que o original em francês Não seja tão rigoroso Quanto o que está Ou melhor É mais rigoroso Que esta tradução E junta-lhe esta fotografia Em que assume Que se suicidou Ato que não é verdade Ele não se suicidou Levará a este ato A que o senhor Aragou Presidente da Academia de Ciências Vá à casa dele Para dar apoio à viúva E descobre Que afinal não há nenhuma morte Há uma morte simulada E agora começam as desculpas Ai desculpa Ai desculpa Ai desculpa Que eu me enganei Ai desculpa Que eu não me enganei E quando for a próxima Assembleia de Cientistas Eu falarei do seu processo E assim acontecerá E agora digam-me lá Depois do rei Ter assinado o decreto Em que a daguerreotipia É um processo do Estado francês Acham que o nosso Primeiro-Ministro anterior Revoga o decreto feito Tem que ser o Parlamento A fazê-lo Pronto Deixando a ironia Eu acho que não há Possibilidade de andar Para trás com o decreto O processo do senhor Hipólito Bayard É um processo fabuloso Cinco minutos de exposição Contra a meia hora De daguerre Mas não vai ter Possibilidade de sucesso Porque Já a daguerreotipia Estava divulgada pelo mundo E já era oficial Perante o Estado Portanto muitas palmas Nas costas Muitos agradecimentos O homem depois Fica tristíssimo Não consegue desenvolver O processo Porque não tem dinheiro Tudo isto é caro Bom Continuando E agora vamos ter alguém Que vai dizer assim Olha que engraçado Lá pelas Europas Dizem que em 39 Inventaram uma palavra Que se chama fotografia Mas eu cá pelo Brasil Já uso essa palavra Desde 1833 Seis anos antes É RQ Florence De origem francesa Mas casado com uma filha De um parlamentar português No Brasil A senhora era portuguesa Portanto ele tem Alguma perninha também Com Portugal O Daguerre também tinha Como vocês já perceberam O RQ Florence Vai dizer uma frase Engraçadíssima Do seu livro de anotações Parece que a mesma ideia Pode vir a mais do que uma pessoa Ou pode vir a duas pessoas E tem razão Às vezes há acontecimentos De ciências Que provém Em pontos distintos do mundo E estão as pessoas A convergir para a mesma investigação Para o mesmo tipo de intervenção Bom, avançando Ora bem Tudo o que eu vos acabei de dizer Não anula Nem de longe Nem de perto Antes que por contrário Reforça aquilo que eu desejo Que é Desejo enquanto o meu projeto Que é homenagear Duas pessoas Que são descentradas em tempo O Sr. Thomas Wedge E o Anthony David Um tem um tempo de vida muito curto E o outro também não muito mais longo Um morre com 30 e poucos anos E o outro vai chegar A perto dos 40 e pouco O seu tipo de vida útil Vai terminar No caso do Thomas Wedge Vai terminar em 1805 Agora a fotografia Só se vai oficializar em 1839 Portanto há aqui 35 anos de diferença Acontece que o Thomas Wedge E o Anthony David Vão entregar Um paper Hoje em dia É muito comum a gente aplicar Esta palavra E de facto faz todo o sentido em inglês Um documento Um relatório Na Real Instituição de Londres Que hoje é uma universidade Documento esse que eu tenho O original Que eles tiveram a gentileza De me ceder Em que eles dizem Que é Um relato de um método De como Copiar pinturas Sobre vidro Como fazer perfis Pela atividade da luz Sobre nitrato de prata Processo inventado Pelo cavalheiro Thomas Wedge Com observações Do Anthony David Nada mais do que isto E o que é que este documento Nos vai dizer? Na sua introdução Bom É mais à frente Eu agora fui eu Acelerei Parece que Entre os documentos Que o Thomas Wedge E o Humphrey David Nos vão fazer chegar E aquilo que será O nascimento da vitrofia Há aqui um hiato De quase 40 anos Estamos a ver O que é que eles nos dizem Frase inicial Do documento Isto é novamente A designação do mesmo O que é que faz Estas duas pessoas ligarem? Se este é o Humphrey David Este será o senhor Thomas Wedge O filho Wedge Porque é um homem Muito colaborador De seu pai Na sua fábrica de cerâmica Começa a sofrer de um mal Começa a ter problemas pulmonares E vai à clínica de Bristol Para se tratar Parece que os problemas pulmonares Eram tão graves À época Como serão agora Com a poluição na altura Que há um consultor Na área da química Que é o Humphrey David Só para dar apoio Aos doentes Que estão com Conflitualidade pulmonar Os doentes são os operários Com o devido respeito Pelos operários Que os merecem todo E mais qualquer coisa Mas à época Não eram muito reconhecidos Mas aquele menino Era um menino diferente Era um menino de família Então O consultor químico Da clínica Começa a interagir com ele No sentido da amizade E essa amizade Vai perdurar até Este falecer Vocês verificam Que ele morreu cedo Este morreu um bocadinho Mais à frente Também não muito mais Mais 24 anos Moral da história São todos Membros da Sociedade Lunar Isto agora parece Assim uma coisa Epá Membros da Sociedade Lunar Isto parece uma coisa Assim estranha Mistelhosíssima Nada de especial Reúnem-se em noite Lua cheia Para regressarem A casa com luz Não há candeiros elétricos ainda Nem elétricos Nem dos outros Começam as cidades De facto a estruturar-se Com a iluminação Ou a querosene Ou a lamparinas Ou coisa que valha Bom, ou a gás Em Lisboa foi frequente E já foi depois do início Do século Moral da história Para também verificarem Que o Humphrey David É alguém com alguma Relativa importância Verificam que ligações É que ele tem É colaborador do Faraday E é nada mais Nada menos Do que o tio do Darwin O homem das espécimes Da evolução das espécimes Ora bem Então vamos lá ver O que é que aparece No documento Primeira frase Qualquer coisa como isto Papel branco Coro branco Barrado com nitrato Prata A gente põe lá Coisas em cima E quando vamos observar Temos um desenho Hipotético da coisa Agora com este particular O que recebeu luz É que escureceu O que não recebeu luz Ficou em silhueta Com as suas nervuras Com as suas texturas Então recomendam Exatamente por isso Que será muito mais significativo Utilizarmos materiais Translúcidos Do que de outro tipo Bom Continuando Delinear Todos os objetos Que sejam dotados De textura Em parte opaca E parcialmente transparente E então dizem Que aquilo que será Mais significativo Com o devido respeito Nós temos pela natureza As folhas das plantas E porque não Também asas de insetos Eu não me atrevi Para o meu projeto É ir estar a desmembrar Os povos dos insetos Coitadinhos Não tenho culpa nenhuma Das nossas loucuras Ora bem A vida Das fotografias Ditas Efémeras Do Thomas Wedgert Ou seja As imagens que eles constroem São de uma enfermeridade Relativamente grande Porque Falta-lhes a componente química Preparam A fotossensibilidade Dos materiais Quando levantam as plantas Dizem Olha que bonito E agora se eu quiser Mostrar mais vezes Esconde Esconde Não há química Não sei Isto começa a ser Qualquer coisa Controverso No desenvolvimento Da investigação Sobre a história Da fotografia Porque ao que parece O tratado químico Do ar e do fogo Deste cientista Não é referenciado Como estando presente Na casa Wedgert Mas poderá ter estado Também vai ficar de reserva Ora bem No meu projeto Isto agora é parte Da sua execução Não tem grande significado Há uma câmera fotográfica 13x18 Porque ela representa Uma câmera obscura Há uma prensa de contactos Haveria uma segunda câmera Meramente pinhole Sem lente Para se provar Que ela de facto Desenha com luz Seja o que for E por sua vez Também Há um conjunto De materiais Para serem observados Que são Que é o corpo Dois da exposição Que é o que está Ali em cima Uma parte A exposição é constitutiva Por 25 peças Eu só trago 10 Para não ter que estar A pôr aqui duas mesas E porque gostava ainda De levar algumas das peças Algures ao Algarve Que ainda não foi lá Fazer esta preleção Bom O processo de trabalho É básico Preparar Com nitrato de prata Portanto é seguir o formulário O professor Pavão Luís Pavão Que somos amigos do peito Há longuíssimos anos Fomos colegas no técnico Éramos uns dois Uns miúdos Com 20 e poucos anos Eu agora tenho 60 e muitos Como vocês estão a verificar Portanto já há 40 anos Nos conhecemos Foi o meu orientador Foi a pessoa Que mais colaborou comigo Bom Depois todo o processo de trabalho É muito físico Papel de qualidade Bom material de desenho Papel ars 300 gramas Para ser encorpado Portanto estão tudo coisas Que vocês terão Essas mesmas preocupações Por via do vosso design Querem desenhar Querem pintar E têm que ter materiais Consequentes Não se pinta em cima De qualquer coisa Só por pintar Pode-se pintar Em cima de qualquer coisa Não quero aqui Subverter Nenhum conceito Para vocês tenham Na instituição Mas de qualquer modo Os melhores materiais Ajudam-nos De certeza Por sua vez Quero atribuir Uma designação Ao que vou colocar E agora aqui Vou partilhar convosco Uma questão Que me pareceu Muito significativa No desenvolvimento Do projeto Para mim Quando paria Ideia inicial Para mim O projeto estava feito Ou seja Eu sabia Que queria fazer Fotografias que iam morrer Agora O que é que eu lá ponho Dentro das fotografias Que vão morrer Pensava eu Que ia buscar O meu portfólio De 30 anos De trabalho Enquanto fotógrafo Um conjunto Mais ou menos Estruturado De imagens E penso que tem Algumas significativas Transponhas O Walter Ventura Que já foi meu aluno E que atualmente É meu colega Meu orientador Também Deste mesmo Projeto Eu fui-me socorrer De meio dos ex-alunos Porque já não consegui Encontrar mais velhos Do que eu A não ser o Pavão Dá-me um arraso Daqueles de caixão à cova Que eu espero Que os vossos professores De projeto Façam a mesma coisa Tenho essa seriedade Dizer-vos assim O projeto é bom Mas não está bem encaminhado E o Walter diz-me assim Epá Isto não é um material Bom É ir buscar Ao portfólio Que tu tens Imagens soltas Ou mesmo que sejam Coerentes Enquanto conteúdo Mas O que é que isso tem a ver Com o Thomas Wedge O que tu estás a homenagear Bom Fez-me ficar sem dormir Durante mais de uma semana Tenho que encontrar Um corpus de trabalho Que seja significativo E que tenha alguma Ponte efetiva Com Fui matutando 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 Como vos digo Uma semana sem dormir Felizmente E ao fim de uma semana Faz-me luz Porquê que o Thomas Wedge Terá utilizado As tais coisas com nervuras As tais plantas E eventualmente As asas dos insetos Para Porque ele não é fotógrafo São coisas que ele vai buscar À natureza Para posteriormente Transitar para cima Das cerâmicas do pai Como um processo Mais ou menos alternativo De facilitar a produção Das cerâmicas E eu ia ao parir E daí disse Claro Eu tenho que ir ao chão Apanhar flores Flores não Folhas Não vou matar os insetos Portanto apanho as folhas À mortas Quem me quis ver Aqui há quase dois anos Nos jardins de todos Públicos de Lisboa Apanhar folhas do chão As mortas As outras não E agora Levá-las ao estúdio E trabalhá-las Como se fossem Uma peça de joalharia Eu fotografo muito Produto Muita joalharia Muita peça Tridimensional Muita escultura E então é Interpretar a folha Folha Como uma peça de joalharia Por mais ordinária Que a folha seja As folhas nunca são ordinárias Porque representam Uma das nossas evoluções de vida Portanto é Uma das coisas da natureza Que está em permanente evolução Nasce-mor 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 E são os ciclos de vida E é isso mesmo que é importante Então eu começo a apanhar Folhas do chão E agora vou trabalhá-las Vocês vão ver E aparentemente a correr As cinco séries aqui apresentadas Em positivo Em material Dito Do século XXI Ou seja Em fotografia dita Digital Primeira folha Que eu apanho Será esta Não é esta Mas há de ser uma semelhante Foi com esta Que eu faço os ensaios Posteriormente faço A sua matriz em negativo E vocês verificam Que a folha Que inicialmente é esta Transforma-se nisto Quem não vir Parece que esta também é positiva Embora seja um negativo verdadeiro E agora vou imprimi-lo Para um processo Em que eu Em cima do papel ar Barrei o nitrato de prata Minuto zero Passado alguns minutos A folha já está a morrer Passados mais minutos A folha morreu Aproximadamente Num tempo de interação Permanente com luz Luz significativa As folhas desaparecem Porque Falta-lhes A componente Estabilização O fixador Faz isto sentido? Bom Então vamos lá ver as cinco séries Isto foi escolhido Em termos de edição Para criar um ritmo próprio E um ritmo gráfico Portanto agora aqui Vem novamente as vossas linguagens Do século XXI Não se escolhe só para se escolher As coisas têm que ter alguma razão Algum sentido Alguma metodologia E foi assim que eu construí As cinco séries Portanto Escolhi 25 imagens Depois apresentei Este é o meu processo de trabalho Que vocês verificam Uma câmara montada Numa coluna As múltiplas folhas Os vários anotamentos Que eu ia tomando E cada vez que eu pegava Numa folha Lá ia ela Para ser interpretada Para ser fotografada Para ser transformada Em positivo Posteriormente em matriz negativa E posteriormente imprimi-las Das duzentas e muitas Editei 25 Portanto é uma média De 10% aproximadamente Bom Em que é que eu me fundamentei Para executar estes mesmos projetos? Eu estou-se a falar De fotografias que estão a morrer Lembrar-se-ão Que o Julião Sarmento E agora ele estreou Muito recentemente Um projeto equiparável Ou melhor Não é um projeto equiparável Está a apresentar Enquanto autor Uma coletiva de trabalhos dele Muito significativos Eu vou-te por isto aqui A apanhar mais luz Peço desculpa Talvez aqui O Julião Sarmento Quando foi Dos encontros de Coimbra No ano 2000 Portanto passaram agora 15 anos Através de um amigo comum Faz-me um telefonema E pergunta-me assim Já sou Preciso de ajuda Eu não estou a dizer-vos isto Mas ele anda nos pincas Os pés Mas eu sou baixinho Já se aproxima do Julião Sarmento Não há aqui nenhum objetivo E nem sentido A colaboração foi efetiva Como é que eu ponho Uma fotografia no catálogo Que se as pessoas Tiverem o atrevimento De ver Me morra E eu faço-lhe uma sugestão Na altura Há 15 anos Expõe a fotografia em papel Revela Para Mas não fixos É em carta E assim aconteceu No primeiro catálogo Os 50 primeiros catálogos Têm essa peça Incorporada no catálogo Alguns dos compradores Do catálogo Que foram curiosos Para ir e ver A peça do Julião Sarmento Vão ver a peça A desaparecer Aquela fotografia Também foi efêmera Certo? Ele chamou-lhe Fotografia proibida Vamos lá ver então Foi o Delfim Sardo Que fez a curadoria Deste projeto E esta é uma parte Do texto da carta Que ele Julião Escreveu ao Delfim Para justificar o projeto A Rosângela Renault Uma artista plástica brasileira Tem um processo de trabalho Ela é multidisciplinar também Trabalha com vídeos Trabalha com instalações Trabalha em muitas frentes Em simultânea Portanto também é artista gráfica Designer Etc Provavelmente já terão aqui Também por outras razões De ouvir falar dela Ela teve uma exposição Relativamente recente No Brasil Em que projeta imagens Um videoprojetor Como o que está ali Mas simplesmente As imagens são projetadas Em pó de giz Que está a voar Quer isto dizer Quando o pó de giz A sentar a imagem desaparece Não há onde suportar a imagem A imagem é volátil É efêmera também Portanto Coisas deste género Estamos a falar do século XXI Portanto o projeto É de 2004-2005 O Abelardo Morel Agora transitando Para este lado Opta muito Por comprovar Que nós fotógrafos Mesmo esquecendo isso Trabalhamos com quartos escuros Com câmeras obscuras Então tem uma série de projetos Que ele tem vindo a desenvolver Ele é apenas Legeramente mais velho Do que eu dois anos Está agora com 67 Tanto o projeto Câmera high Como o projeto Câmera obscura O que é que ele faz? Homenagens sistemáticas À própria história da fotografia Temos uma caixota de cartão Uma lente tosca A lâmpada verdadeira E a projeção da lâmpada Esta imagem aqui já é falsa É a projeção É a imagem Para o momento Porquê que está invertida? É básico Se vocês pensarem Que a luz anda em linha reta Portanto o que vem de cima Está-se a projetar em baixo O que está de baixo Está-se a projetar em cima Isto é básico Mesmo que a gente não o queira admitir A câmera digital Mais sofisticada Que vocês tenham comprado hoje Os que já receberam a prenda de Natal Não a desmanchem Mas se a pudessem desmanchar Era isso que iam ver Lá atrás A imagem está invertida A luz de cima A projetar em baixo Depois pede a hotéis emprestados É pá, empreste-me um hotel X Forra tudo para a janela Com papel preto Abra um buraquinho A imagem do exterior Há de se projetar Depois fotografa O que está direito Direito fica O que está projetado Que é a imagem que vem do exterior Ficou invertido Bom, continuado Mais um bocadinho Nesta ele faz uma homenagem Ao próprio Fox Talbot Um candeeiro para apontar Para esta imagem Que não se vê Mas que aparece ali projetada É o rosto do Talbot invertido A luz projeta para aquele lado E nós estamos a ver De facto Desenhos fotogénicos Photogenic drawings Uma das últimas Isto é de um programa Que a BBC fez em 2006 BBC 4 Os The Genius of Photography Que é um programa Que eu vos recomendo Que vejam Ainda para mais Porque está na net E gratuito São seis filmes Uma noite bem passada Que vocês não têm nada Para fazer De vez em quando Vão vendo o filme E vão vendo No primeiro filme Ao minuto 4 ou 5 Aparece o Abelardo Num hotel de Itália Num hotel em Roma Em Roma Desparata em Veneza E lá está ele A ver a imagem projetada Invertida E a fotografar Pronto Regista o acontecimento O grande canal Do outro lado E o que está direito Dentro da sala Fica direito O que está invertido É o que vem do exterior Bom Francisco Tropa Também num projeto Relativamente recente Que esteve apresentado Na Lisboa Foto Interage com meios técnicos Pôs um meio técnico Lá em baixo Na corduaria E é exatamente isso Que ele dá a ver E periodicamente Ele vai fotografar E os resultados Do que está aqui feito É o que está aqui atrás E é exatamente isto Que ele nos apresenta Portanto Interpreta a fotografia Por via dos seus meios de trabalho O Walter Ventura E o Lamas José Nuno Lamas Que trabalharam muito Em equipa Até há relativamente pouco tempo Entretanto desmancharam a equipa E provavelmente No próximo ano Voltam novamente a fazer parelha Numa exposição recente De 2012 Apresentaram este breve manual Da fotografia E das coisas que lhe são afins Em que eles dizem Com os meios Que eu vos vou apresentar Era possível De fazer fotografia Se isto não estivesse Todo desmanchado É como eu apresentar-vos Um automóvel Enquanto instalação Pondo a roda Pondo o volante Pondo a outra roda Pondo a parte da bagageira Ou quer que seja Mas tudo desmanchado É uma instalação A gente pensa Que aquilo será um automóvel Mas já não é Só será um automóvel Quando estiver tudo em assemblagem Quando estiver tudo ligado Bom, continuando O José Luís Neto Provavelmente alguns de vocês Terão visto este fim de semana Na feira do livro de fotografia No arquivo fotográfico Periodicamente Vai às lojas de fotografia Dizem assim Não tem aí caixas velhas? Ofereça-mas Uma caixa velha virgem Se vocês tirarem a folha De lá de dentro Uma película que seja Se a meter no processamento químico O que é que deveria dar? Uma película virgem Nada Só que algumas já estão veladas Por excesso de uso Não, por excesso de tempo Ou porque apanharam umidade Ou porque apanharam calor E ele então transforma isso Em objetos Plasticamente construídos Peças ampliadas Para formatos enormes São coisas Tirando partido Dos erros técnicos Da fotografia Impressão a já que tinta Sobre papel Métro e meio Por Aqui faltam um zero Peço imensa desculpa Por 120 centímetros Portanto Um metro e meio Por um metro e vinte Foi uma falha minha Que me esqueci de lá pôr o zero A desculpa está apresentada Espero que vocês me perdoem Estão consequências Do que é que estava na caixa Ele só sabe disto A posteriori Depois de processar Bom Godfrey de Agar Trabalha muito com fotogramas Ele só trabalha com fotogramas É um homem da fotografia generativa Designer como muitos de vocês Ele diz Eu não sou fotógrafo Sirme da fotografia E da plasticidade do meio Nem preciso de câmera O fonte de coberta Agora entra no campo Da botânica E diz Eu crio Crio referenciais botânicos Recriando peças Que nunca existiram Um caldo Uma planta Uma folha de outra Uma Digamos Um tronco de outra E quando junta todas E fotografa A fotografia como Com aspas É uma verdade Reconstruiu uma nova verdade De plantas que nunca existiram Mas que depois de prontas São muito bonitas Bom Juan Fonte de coberta Também foi uma fonte de inspiração Para mim O Paul Danolander Porque por natureza Este homem anda praticamente Em tudo o que é herbários E jardins botânicos Também foi uma referência Para mim E um outro Que é o fotógrafo Amaldiçoado americano Proibido Entre aspas Não foi nada Entre aspas Que ele foi proibido Proibido E ao mesmo tempo Depois posteriormente Assumiu-se Que ele teria direito A apresentar os seus trabalhos São trabalhos De facto De uma complexidade Muito grande Porque ele erotiza Sexualiza Mais do que erotiza Muitas das componentes Ele não diz Que não fotografa flores Só porque são bonitas Fotografa as flores Porque elas têm Uma simbologia Ofálica Ou uterina Então transforma As suas peças Em peças Carregadas de simbologia Estas são a cores E também tem um trabalho Muito interativo A preto e branco O Eduardo Wesson Que é muito mais anterior É um fotógrafo Dos anos 40 Do século XX Dá-nos uma leitura Que é semelhante A natureza tem sensibilidade Pepino Que eu saiba Nunca havia nenhum pepino sensual Mas com vontade De o comer talvez Não é? A couve Quer isto dizer Que é um jogo de luz Nada mais do que isso E vocês também saberão Que a luz é determinante Na construção fotográfica E o último Dos últimos Das minhas referências De influência O Blossfeld Que diz que A própria natureza Por si já é uma peça de arte Portanto isto traduzido Do alemão É mais ou menos O que significa A arte da própria natureza Ora bem Porquê câmaras obscuras? Isto agora vai parecer Redundante Mas passa rápido São seis horas A gente tem Meia hora Tem isto despachado As câmaras obscuras Para nós Hoje em dia São a nossa máquina Fotográfica Mas antes de o serem Tiveram utilidades Impressionantes Cartografia Astronomia Observação de equilíbrios Solares E a gente diria assim Bom Vamos lá ver Quem é que estará Começado a fazer Este tipo de interação Esta câmara está Na Golgan É uma das câmaras Do Carlos Relvas Estas câmaras São parecidas Com a que está aqui À vista Portanto só Um outro tipo de formato Esta para trabalhar Com um grande angular Por isso é que tem Um follo ao contrário Um follo de boina Estão lá a pensar Como é que será Os quartos escuros Desde a Idade Média Renascença até hoje O Da Vinci escreveu Este texto Agora você institui o Da Vinci Em final do século XV Princípios do século XVI O texto foi comprado Pelo Bill Gates Quando foi da Expo É o Códex Atlânticos E diz Exatamente o que está ali Olhe Você está num quarto escuro Tem lá um buraco As imagens projetam-se Atrás invertidas E com as suas Coas próprias Se tiver jeito Para desenhar Desenho Fica a coisa por ali Pareceria Parece que o Da Vinci É o inventor Da Câmara Obscura Muito antes do Da Vinci Já outros tinham escrito Falado Desenvolvido o projeto Nomeadamente Um árabe De uma cultura profundíssima Não tem nada a ver agora Com os traslocados Que não têm nada a ver Com os árabes Nem com o islamismo São indivíduos avariados Da cabeça Mas enfim Estamos a levar com eles Há um árabe Ibn Hassan Ibn Alaytam 500 anos antes Do Da Vinci Já escrevia Sobre a mesma situação Vamos lá ver Temos aqui o Da Vinci E temos aqui O tal árabe Em árabe O quarto escuro É exatamente isto Al-Bait al-Mutlim Não estou a dizer nada Do outro mundo Não há nenhum código Para o Daesh Atenção O que é que ele precisa Observar? E agora vou fazer Aqui a ironia convosco Amanhã vai haver Um eclipse solar Epá Mas a Muteótica Ainda não abriu Aqui nas Caldas da Rainha Estamos no século X XI Como é que eu vou olhar De frente para o eclipse solar? Já se sabia À época Que olhar de frente Para o eclipse Faz mal aos olhos E ela não vai de messas Pede Um dos quartos Isto é em Constantinopla É relativamente próximo Da Igreja Sofia Da Ágea Sófia Que é a Casa do Conhecimento Como é o que significa Na prática E vai fazer A observação do eclipse E sabe que O que vir Projeta-se a inverter Pois é Limita-se a desenhar O manuscrito Onde isto está desenhado Atualmente pertence A um museu De Nova Delhi Então Um arquivo histórico Que está em Nova Delhi Mas afinal Parece que já não era Só ele que fazia isto O Shen Kuo Também no século XI Utilizava na China Com finalidades cartográficas Roger Bencom diz Bom É para observar Eclipsos estelares Claro E conheço A obra do Alasame E agora Vocês vão vir isto Sempre a repetir Se esta ideia Está sempre a repetir Ah claro Para a observação De eclipsos estelares Já estamos no século XIII O Dürer É o primeiro a dizer Bom Só para eclipsos estelares Não Eu sou desenhista Sou artista Mas quer é desenhos Com um efeito de perspectiva Muito controlado E começa a desenhar Por via da câmera obscura E vocês verificam Os desenhos Que se não fosse o facto De serem pintados Parecem fotográficos Tem um efeito de perspectiva De facto Muito próprio De nós Nós Com aspas O Cardano Refere Exatamente que Não tenho só um quarto escuro Para melhorar a coisa Pus lá uma lente Então se pus lá uma lente Convergem melhor os raios Na projeção No sítio Onde eu irei fazer o desenho Bom Estou a repetir O Frisius faz o desenho E diz Olhem que isto foi No dia Como é que é 24 de janeiro de 1544 Está ali bem escrito Portanto observou Um eclipse solar E estamos sempre a falar Da mesma coisa Finalidades científicas Finalidades científicas Até Surgir este Um bocadinho mais à frente Século XVI já É caminho do século XVI Temos o Giovanni Batista de Alaporta Com um pé na fogueira Da inquisição Porque faz uma brincadeira Tão simples quanto isto Um quarto escuro gigante Ele está lá dentro Com os amigos E põe outros cá fora Quem estiver por dentro Está a ver os que estão na rua Virados ao contrário Os que estavam cá dentro Riam-se muito E depois trocavam de posição Com os outros Os outros também se riam Muito Moral da história Parece que à época A igreja não gostava Que se risse muito E puseram Com a minha vir à fogueira Ok? Faz sentido Bom E depois diz Qualquer coisa como isto Você não sabe pintar Oh homem Não custa nada Leia o texto Que ele diz-nos Exatamente o que fazer Se tivermos um quarto escuro Para desenhar Qualquer um de nós Sabe desenhar e pintar O Galileu Galilei Usou Embora tenha Depois de dizer ao contrário Não Afinal Quem se move É E não A Pronto Mas isso já vocês sabem Entretanto Recentemente A igreja já pediu Desculpa Nos seus sistemas Carretesianos De racionalização Também fala da ótica Portanto E da geometria E da dióptica Portanto tem que falar De todos estes processos O Kircher Tem uma tenda Que é uma liteira Transportável Faz imagens rotativas Falta aqui o lado de cá Para a gente perceber Buraco Buraco daquele lado Buraco deste Agora é fazendo o desenho Chega ao seu ateliê De trabalho A planificar Portanto Conseguia fazer pinturas Quase que em processo rotativo Parece que estamos Com os processos Atuais De informática Que nos dão panorâmicas Com todo o rigor E a gente faz cliques Um bocado à toa Faz sentido? Bom O Stefano de Labella Dá-nos Florença E diz-nos Olha eu quando for para o ateliê É assim que trabalho Fiz o esboço E agora no ateliê Acabo de pintar E começamos a ter Meios de trabalho Muito parecidos Com as nossas câmaras atuais Uns em madeira Outros sem ser em madeira Um caso muito significativo E que provavelmente Vocês viram em filme A menina do brinco de pérola O que é que o patrão Faz à sua empregada? Desgraçou-lhe a vida Pá Porque ao deixá-la ver Ela ficou tão fascinada Que ficou apaixonada Para o resto da vida Estragou-se um casamento Porque a esposa dele Ficou cheia de ciúmes Isto agora contando a história A brincar Como vocês sabem Aquela jovem Que desconhecia em absoluto O que é que seria Aquele processo de visualização Fica atrapalhadíssima Quando vê Isso de facto No filme Está muito bem caracterizado E de facto Os desenhos do Vermeer São de um rigor Em termos de perspectiva Que parece fotografia O Hulk Tem um processo de trabalho Que seria giro Para vocês interagirem Com miúdos Aqui nas Caldas da Rainha Que é uma caixa de cartão Com um buraco à frente Isto seria um bocado Mais afilado E depois aqui atrás O sítio de desenhar Sabendo que está invertido Depois é por direito Esta já parece uma câmera fotográfica E ainda temos o canaleto A deixar-nos qualquer coisa Porque ele próprio Tem um ar bem disposto Do género Estamos na Veneza Do século XVII XVIII E ele parece um fotógrafo de hoje Leva quartos escuros De desenhar Com lentes intermutáveis O que é que vocês Hoje em dia fazem Em vez de trazer Lentes intermutáveis Provavelmente Tem um sistema óptico em zoom Lente grandelar Lente normal Lente tele Em vez de ser Tira e põe Tira e põe O sistema No caso dele Era tira e põe No nosso caso Não é tira e põe Porque está tudo na mesma Obviamente Estão aqui duas ou três máquinas À frente Que nos dizem isso Não tinha as perspectivas De facto o canaleto Sendo do século XVII Dezoito São de facto Uma atualidade extrema O Nolet Aqui tem uma falha técnica brutal Cem anos depois Reclama que ele é o inventor Das tendas câmaras escuras Que já tínhamos visto Do Kepler Cem anos antes O Brander Embora o aparelho de trabalho Seja matacão Em madeira Mas usa o meio óptico Em zoom Avança Ou recua Ángulo aberto Ou ângulo fechado Os gravuristas Dão-nos imagens Em que por deliberação A figura humana É minorada Mas isso é por deliberação Porque o efeito Perspectiva Estes são os termos De Caracalla Que o Coliseu de Roma Vamos ver novamente E agora escolha Onde é que querem estar Ou estão fora Ou estão dentro Eu que sou pequenino Estou a pensar já Num processo de trabalho De mira em mim E atorizando Para eu meter ali dentro Não consigo Pronto Mesmo com o meu metro e sinta Já não consigo Então provavelmente Tinha que vir para uma caixa destas Mas o processo de trabalho É o mesmo É um buraco E a luz Que vem de cima Projeta-se em baixo Projeta-se em cima E agora escolham Com qual delas é que querem trabalhar São as casas de desenhar Dos nossos avós Vamos lá pensar Como é que terá sido para trás Ainda no século XIX Ainda não há fotografia Ou já começa a haver Mas ainda é muito insignificativa Ou seja Em 1805 não há Em 1809 não há O passeio clássico Topográfico pela Grécia Do Dodwell Ele refere Que está a desenhar Com câmara escura Na Acrópole E que anda lá O guarda turco Sempre a chateá-lo E ele não vai de messas E diz Você não me larga o bedelho Falando em bom português E o meto cá dentro E o guarda turco fugiu Teve receio de ficar Miniaturizado dentro da câmara escura Não conhecia O processo de trabalho Por sua vez O Gata Nas afinidades eleitivas Fala Num célebre senhor inglês Que andava sempre Com uma câmara obscura A desenhar Numa perspectiva de Sempre que visse paisagens bonitas Ou folhas Ou plantas O que fosse Desenhava Mas com um objetivo Quando desse a mostrar Às senhoras belas Que as pudesse seduzir Isto obviamente É de um romantismo muito grande Nem sempre as nossas fotografias Seduzem ninguém Mas isso é outro lado E esta câmara escura Que é utilizada em Brisson E ainda hoje lá está Num castelo Começa a ter uma interação Através deste senhor Que vai ficar de reserva Que é uma figura Importantíssima para nós Desde 1820 Ainda não há fotografia É um quarto escuro Que está cá dentro Quem lá for dentro Pode observar Isto ainda há uma placa Que está lá na rua Hoje Dizer Quem lá entrar dentro Pode ver a cidade de Bristol Virada ao contrário É a graça que tem Não tem outra Se andássemos para trás Vamos descobrir Que os nossos antepassados Sempre tiveram a preocupação De controlar a luz Por razões religiosas Por razões religiosas e políticas Vamos lá ver porquê Por exemplo A Adjia Sófia Que tem a beleza que tem Quem algum de vocês Que já lá tenha entrado dentro Se reconhece de facto Que aquilo é um projeto Fabulosamente bem construído O objetivo é Exteriormente A imponência que significa Portanto há uma nova religião Que se sobrepõe Às religiões arcaicas Que provinham Dos romanos Passamos a ser cristãos Estamos em Constantinopla E cá dentro Que seja simbolicamente Múltiplos recados Trazidos por Deus Seja lá o que signifique O conceito E com o devido respeito Que todos nós temos que ter Aos crentes e aos não crentes O Semirna Filósofo, matemático, arquiteto e astrónomo Utiliza para finalidades astronómicas Então estamos a andar para trás no tempo E estamos a encontrar as mesmas referências Que já tínhamos encontrado para a frente Mouti E já estamos antes de Cristo Século IV Terceiro Utiliza com finalidades cartográficas Militares, astronómicas Então parece que isto é mais antigo Que aquilo que a gente imaginava O Euclides Diz Ah, claro A luz anelinha reta Eu comprovei Porque utilizei Não sei dizer em grego Um quarto escuro O Aristóteles fala Na problemática do quarto escuro O Platão Fala na alegoria da caverna Na república Do quarto escuro E tudo o que tem de simbólico E filosófico E há alguns de vocês Que possam eventualmente Ter estado em tempos Com estas características Em todos eles há um quarto escuro E o objetivo Muitas das vezes É assustar os outros Eu por exemplo Eu fui recentemente Recentemente já lá vão quatro anos Já com o meu Alfredo Crescidinho Pai, com quatro anos Estive na Síria E estive também na Jordânia Em trabalho E consegui subir lá acima Porque eu tinha uma curiosidade enorme Ver onde é que o Indiana Jones Tinha estado O primeiro filme Ok? Do tempo Perdido Quando eu entro lá dentro Contra gosto Dos guardas Que não queriam deixar entrar Eu sabia que havia um cantinho Em que eu haveria de ver o efeito Lá ponho uma filhinha à minha frente E é pá, isto é mesmo bonito Caraças E eu estou farto de ver isto Mas mesmo assim gostei de ver Depois lá vim outra vez A correr em 20 minutos Cheguei cá abaixo Cruzei-me com todos os turistas Que iam para cima ainda Bom Todos os tempos Têm sempre um quarto escuro Vocês verificam Que na construção de De tal maneira Que há quem especula Que os nossos antepassados Da pré-história Já viram Isto é especulação Mas podemos fazer aqui Uma brincadeira Caverna O de vocês o mais novo Foi se meter com o urso É pá, fujam, fujam Que vem lá o urso O que é que fazemos? Tapa, tapa, tapa E o urso não entra na caverna Entre dois escalhaus É muito possível Que tenha ficado um buraco Se ficou Depois dos nossos antepassados Ter habituado à escuridão Vão ver a imagem invertida Garantidamente Não é por aí Que terão feitas pinturas repestres Então quer isto dizer Que eu posso dizer Que os quartos escuros Que nos levam à máquina fotográfica Sempre existiram na natureza É preciso vir o homem Uns milhões de anos depois Para interagir e interpretar Porque qualquer caverna É o resguardarmos da luz Faz sentido? Falta-me só Ver convosco A questão Da fundamentação histórica Dos materiais fotossensíveis Não vos recomendo que leiam Mas se lerem Pá, vocês vão adorar História da fotografia Éder E é velhíssima esta história 1945 Já tem mais de 50 anos Gernstein A mesma coisa Já vai longa Reclamam Qualquer coisa do género Por que raio É que O Thomas Wedge O John Friedavid Não terão utilizado Esta informação Que foi publicada Em 1777 Pelo Schill Tratado de Química Do Área e do Fogo E o que é que ele diz? Nada de básico Então eu vou fazer aqui Uma simulação O Schill É um cientista Como qualquer dos outros Que faz experiências Com tudo e mais qualquer coisa E neste Tudo e mais qualquer coisa Anda por lá Há um nitrato de prata Ele põe nitrato de prata Em cima dos suportes Põe à luz E depois há um dia Que ele resolve Pá, deixa lá ver O que é que está aqui Que transformação química É que aconteceu E ele deixa nos seus tratados Neste tratado químico Do Área e do Fogo Uma observação Mais ou menos Com estas características Para a minha surpresa O que recebeu luz Transformou-se em prata Mas ele fica surpreendido Com aquilo Ou seja, ele não tinha a noção Que estava a transformar O que recebeu luz Em prata metálica E o que não recebeu luz Bom, o que não recebeu luz Continua a ser sal Então agora Se eu levar isto lá para fora Isto vai desaparecer E o que é que ele resolve fazer Começa a investigar Processos de trabalho E descobre que o amoníaco Dissolve o que não se transforma Quero isto dizer Que o fixador Afinal já é conhecido Pelo menos Desde 1777 O que é que o Chile Está a fazer Nada mais Nada menos Do que O avançar 50 anos depois De uma experiência Engraçadíssima Feita por este flano O Sr. Schultz Alemão Também O outro é alemão Sueco E este é alemão Alemão Giz Misturado com nitrato de prata Põe dentro de um copo E agora põe à janela E na perspectiva dele O que fica à janela É o que vai ficar claro E o que estiver do lado de dentro O ácido sombrio É o que fica escuro E tem a surpresa De ver tudo ao contrário O que está do lado da luz É que escurece É exatamente assim Que o nitrato de prata Atua E o que está do lado da sombra É que fica claro E ele fica surpreendidíssimo E depois faz esta afirmação No documento que entrega Se toca o fórum Para o fósforo inventos Isto não quer dizer nada em latim Que não seja Tentei encontrar a luz E encontrei a escuridão Portanto, inverteu-se no raciocínio Diz no final do documento Não tenho dúvidas De que esta experiência Poderá vir a resultar No futuro Agora não encontro utilidade nenhuma E parece que resultou mesmo Cem anos depois A fotografia começará a aparecer Ora bem O pai o é adjud É muito rico Vai por influência deste senhor Que por sua vez Foi assistente deste senhor Que por sua vez Publicou este tratado Tratado filosófico Do comércio e das artes E este senhor William Levis Vai repetir todas as experiências Do Schultz E este tratado existe Na casa Wedgert Fica de reserva Que o tratado do Schultz Aparentemente não entrou lá Estão lá a fazer aqui A última observação Isto agora ocorre em 10 minutos O homem Desde que existe Com consciência de si próprio E para nós Uma coisa credível Desde a idade dos metais Portanto, já estamos Muito para cá Do homem de sápias Já somos pessoas humanas E bolinhas às de agora Com toda a estrutura social Utilizamos metais Para tudo e mais qualquer coisa Uma das razões Da nossa utilização de metais É por questões de Comprovativo que temos poder As vírias Os colares Que têm uma outra designação Que eu agora tive aqui Uma branca Mas que vocês sabem O que é que eu estou a querer dizer Pronto Ele já me vai ajudar Esqueci-me do nome Logo que se vê Mas estava a dizer As vírias As braçletas em prata Em ouro O que seja Comprovativo que temos poder Os arrecadinhos Para as senhoras Também em ouro Ou em prata E é da experiência Dos humanos Que todos estes metais Têm tendência para oxidar O ouro não Mas a prata sim Por exemplo Enquanto arma O que é que rapidamente Vai degradar? O ferro A grande revolução Nas guerras Dos anos transados A nós Ainda estamos Na idade Do ferro Ou do bronze Ou do cobre É exatamente Transformar umas armas De cobre Que eram usadas Pelos gregos Em armas de ferro Muito mais baratas Muito mais económicas Também rapidamente Oxidavam em apolixo Mas eram mais transportáveis Eram mais peninas Os glódios dos romanos Por exemplo Oxidavam Era uma evidência Ok Enferrujou Faz isto sentido Portanto este conhecimento Implícito Que os materiais Têm tendência para variar Para a ação da luz É de um conhecimento arcaico Por exemplo O Plínio O Plínio de Esparato O Sófocles Refere Isto agora estamos aqui A falar numa especulação Engraçada Que a traquínia Há de preparar Uma espécie de E agora não posso dizer Que há aqui menores Um unguento de amor Hoje em dia Vendo-se às cores Em comprimidos azuis Ou de outra cor qualquer Para aquelas pessoas Assim um bocado mais Seja lá o que for E Tinha que os Resguardar Às escuras Parece que esse unguento de amor Seria feito com nitrato de prata Parece Bom Tinha que o guardar Às escuras Por sua vez o Plínio diz Ah claro A gente vai lá Aquele lado do mundo Aquele lado do mundo É aqui a Ibéria Vamos lá buscar Nas minas metais Quando eles chegam a Roma Depois de irem nas galeras Alguns deles chegam lá oxidados E a razão de ser Tem a ver com as águas Salgadas do Mediterrâneo É pá É ingênuo Mas é o que era possível De observar O Maternos Fala da influência Dos astros na química Então estamos a falar De qualquer coisa Que se aproxima da alquimia Os nossos antepassados Experimentaram Tudo E quando eu digo tudo Vocês vão ficar Se algum dia Fizessem esta investigação Chegariam à conclusão Que tudo Mas tudo 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 era experimentado Algumas experiências Foram explosivas Algumas delas Foram mesmo mortíferas Do que vos falei Há pouco O Chile Morreu no seu laboratório Porque experimentou O que não devia Com o ácido nítrico Pronto Estragou a vida Ora bem O pai da química moderna É o Ábamosá De origem persa Também é um homem Profundamente culto E num dos seus tratados Que só é publicado Muito mais tarde Ele escreveu No século VIII Mas o tratado Só é publicado No século XVI Verifica o escurecimento Do nitrato de prata Então já estamos a ver a evidência De que o nitrato de prata Escurece O Santo Alberto Magno Que irá ser Papa Experimentava em cima Da sua própria pele E depois dizia Epá Que gaita Perdão Que precaria Que isto não sai Não há lexívia Não há pedra pomos Não há nada que tire Com o devido respeito Que eu já estou a tornar A conversa muito irónica E de facto assim é E ele diz isso mesmo Sendo muito difícil De retirar o efeito na pele Faz as experiências E depois fica aflito Porque não consegue tirar O Leonardo da Vinci Por sua vez Utiliza uma mestela Fotossensível Que eu já experimentei Com coisas muito básicas Para estabilizar pinturas As cores nas pinturas Clara de ovo Sais de amónio Sumo de limão E até o xixi É tudo QB Não precisamos de fazer Um bidão de xixi Deste tamanho O correspondente Em quantidade À clara de ovo E à gema do ovo E depois é tudo Mais ou menos Em quantidades semelhantes Fazem uma mestelazinha Aqui ele vai ficar A cheirar um bocadinho mal Mas a fotografia Cheira sempre mal Barrem num papel De aguarela de qualitativo Ponham lá qualquer coisa Por cima Quando forem tirar Surpreendam-se O agrícola Fala da natureza Dos metais Portanto fala Que alguns metais Transformam-se Em coisas mais escurecidas Quando recebem luz Pergunto eu Se algum de vocês Muito rico Os mais ricos Que têm criado em casa Periodicamente Não mandam a criada De dentro Limpar as pratas Com solarina Porquê? Digam-me lá Porquê? Há quem se esteja rico Portanto há alguma razão Para isso Porque a prata Oxida com a luz As nossas pratas Em casa Ora se oxidam Periodicamente temos Que as limpar Porque a luz atuou Escureceu a prata Então parece que a prata Escurecer É uma evidência Antiguíssima Fabrício diz a mesma coisa Refere os trabalhos Do agrícola Refere que o cloreto Que é um primo do nitrato Também escurece Estou-me a repetir O Sala Diz a mesma coisa O Glover Faz um sal de prata Com nitrato E com ácido nítrico E água forte O Boyle diz E aqui tem um pequeno erro técnico Mas a gente perdoa-lhe Que o que escurece Não é a luz Mas sim o ar E faz algum sentido O ar tem oxigênio E ele achou que era o ar Que oxidava Mas não De facto O que oxida É a componente lumínica Ter radiações azuis E verdes O vermelho é inócuo Eu estou aqui às voltas Mesmo assim já não estou às voltas Já vos vou mostrar qualquer coisa O Homberg fala da fotoquímica A fotoquímica no século XX Foi o que foi a fotografia Agora está-se a converter Para fotoeletrónica Portanto é a fotografia Por via eletrónica E agora reparem Neste diferencial em anos 1700 anos de diferença O livro Gifanti Antecer o nascimento Do meu filho Estamos em 1770 O senhor Tifain De lá a voz Neste livro O livro é a adaptação Do nome dele Tifain Ele transforma em Gifanti E ele refere que Estamos em vias De muito recentemente A ver espelhos de prata Quando a gente olha para eles A imagem fica lá O cabelo de Arinos Que é um poema Deste poeta Púlio Papini E os Estácios Nasce 40 anos depois de Cristo E morre 96 anos depois de Cristo Faz alusão A um espelho de prata Que fica com a imagem Em permanência Quer dizer que Já os romanos Na transição Do primeiro milénio Para nós Já falam disto Ou seja Do ano quase que zero Em relação a nós O Elo Faz uma espécie De processo De escrita Para coisas de caráter Mais ou menos Não é informativo É para questões militares De secretos militares Escreve-no e trato Para que se visse o texto Devidamente escrito Todos vocês já fizeram cartas de amor Para a namorada ou para o namorado Escrito a limão Põe-se ao calor Eipa que giro Ela descosta de mim Depois escondem E o limão desaparece Bom Está quase a acabar E damos a volta O Schultz faz a sua Descoberta Que a coisa não tem dúvidas Que a experiência Pode revelar utilidades O CNB Se fosse hoje Estava a fazer Termoclorimetria Que que espectro É que eu estou a trabalhar Olha tem mais azuis Do que verdes Tem mais azuis Do que verdes e vermelhos Espectrografia Espetro Clorimetria É o que vocês usam No vosso white balance Em relação à câmera fotográfica As nossas de agora Que são digitais Quais é que são as radiações Que têm a mais componente Interactiva Em cima dos pixels O Schultz faz a tal experiência Experimentou e ensaiou Que o amoníaco dissolve O tratado dele é este O pai o édjo de compra Não este mas o outro E agora reparem no título Que é muito mais avançado Do que aquilo que eu vos tinha mostrado inicialmente O tal trabalho do Lewis Comércio em Filosófico Um técnico Or The Philosophical Commerce of Arts Design to Improve Arts Trades in My Future Ou seja É um título muito bizarro Pronto E agora Temos no tal paper Que estes dois senhores Entregaram em 1802 Na Royal Institution No último parágrafo Eles a dizerem Qualquer coisa do género Não é improvável Que no próximo número Do jornal Já tenhamos encontrado Solução para o problema E aparentemente Não há nenhuma solução Encontrada O que parece não ser verdade Porque agora Nas conclusões Estamos a terminar O professor Larry Schaft Em 2008 2008 em termos históricos É ontem Faz sair um documento Num jornal Uma entrevista Que ele dá A propósito de Esta peça Que é atribuível Ao Fox Talbot Está para ser vendida Pela Southbys Qualquer coisa Como 50 mil dólares E ele alerta Atenção Que essa peça Que vocês dizem Que é do Talbot E de facto Está catalogada Como tal E pertence a uma coleção De seis peças semelhantes Não será dele É muito provável Que seja Do Thomas Wedgwood E alguém lhe perguntou Como assim Se eles na altura Não tinham fixador Ele diz Pois Mas parece que não tinham Mas talvez tenham tido Deixou a polémica De tal maneira Complexa Pouco tempo depois Em maio Já em Inglaterra Faz outra entrevista E diz Retificando um bocado O texto dele Que talvez Na família Wedgwood Ou para o curso No David No Watt Ou na família Bright Que por sua vez Trabalhava com o William Weston Como produtor De papéis de desenho Para a menina Bright Trabalhar em desenho E agora Porquê que é esta interação Com estas pessoas todas Todos potenciam A tal sociedade lunar Trocavam muitas experiências E muita informação Há uma carta Interessantíssima Do pai O homem da potência Fazer correspondência Com o pai O Edgwood E dizem assim Muito obrigado Pelas informações Que me deu Sobre o nitrato de prata Quando tiver a oportunidade De estar num laboratório E irem experimentar Há vindo E esta partilha Era permanente Recentemente Eu quando estava A preparar o mestrado E como sou muito atrevido Escrevi para o professor Larry Schaft Que eu nunca conheci Lá de nenhum Fui às redes sociais Procurar um mail Um contacto LinkedIn Tudo o que fosse possível Mandei-lhe este mail E passei três meses Sem resposta E comecei O homem mandou-me bugiar Pois não conhece Lá de nenhum Uma reta Qualquer lá de Portugal A fazer-me perguntas Objetivas Sobre qual é a polémica Em que a coisa está Desde 2008 E estávamos em 2013 Para a minha surpresa Estava eu a entrar em Praga Vinha numa caminhonete Carregada de Bielorrusso Aquelas caminhonetes Que vão de madrugada Para entrar em clandestinas Nos países Embora sejam legais Na Europa E quando entro Cai-me no telemóvel Um mail a dizer Exatamente Olhe, peço-lhe imensa desculpa De não lhe ter respondido É este mail simpaticíssimo Do homem que eu nunca vi E por quem eu nutro Um respeito profundo Dizeram Há qualquer coisa Neste final de ano Isto foi em 2013 O Getty Museum E o Metropolitan Museum New York Irão fazer um simpósio Sobre aquela problemática E há imensa informação Para ser trocada Entre cientistas Historiadores Investigadores Acontece que esse simpósio Não aconteceu E eu passado uns meses Percebendo que nada aconteceu Já estávamos a entrar em 2014 Agradeci ao professor Depois disse-lhe Como é que era o meu processo Isto agora já é menos importante Ele próprio também me respondeu Também não tem importância nenhuma Estava a dizer em 2014 Não tendo recebido resposta dele Achei Epá, que estranho O simpósio não acontece Então Mandei um mail Para o Getty Museum A perguntar O simpósio que vocês iriam fazer Em tal data O que é que aconteceu Recebo este mail num dia E no outro dia outro A dizer Olha Está diado sim é dia Não há agenda das pessoas Que cá vinham No outro dia O próprio diretor responde-me Portanto aqui é uma informação Que vem lá do departamento E aqui já é o diretor Da escola Da escola Da instituição A responder-me A dizer-me Não, não é bem assim Como no mail de ontem O que aconteceu foi O responsável pela fotografia Entrou em processo De Portanto retirou-se Portanto está Em situação de reforma E enquanto não se nomear Novo diretor A coisa está em stand-by Eu como não sou totalmente Burrinho Entendi as entrelinhas Disse Está aqui uma enorme confusão Porque os franceses Não querem abrir mão Que a fotografia nasceu lá A 19 de agosto de 1939 O que não é verdade Vocês já o provaram Então ao não abrir em mão Estamos aqui com um grave problema Grave problema é esse Que não tem nada especial Muito recentemente Recebo este mail A 3 de julho O professor Larry Schaaf Diz-me assim Olha, se você ainda Continua interessado no problema Entre neste link Porque A Universidade Lincoln Em Londres Irá fazer exatamente Uma reflexão sobre Vamos repensar a história Da fotografia contemporânea Vamos descentrar o eixo E afinal parece que A reflexão está a acontecer Ele próprio tem estado Em profundas investigações Cá está ele a dizer Família Bright E O Ot Apontando mais para a família Bright Para se conseguir encontrar Respostas possíveis Foi exatamente à volta disto Que ele refletiu E temos esta controvérsia toda A provavelmente já estar A obter Novas reflexões sobre Ora bem Isto deu-me A satisfação de dizer Talvez não tenha feito O meu encaminhamento Para o meu projeto de mestrado Pelo pior caminho Pronto Isto são as fotografias efêmeras E agora o que é que eu vos posso dizer Dediquei isto à esposa e ao miúdo Depois passei noites Sem estar com eles Naturalmente Agradeço imenso Às pessoas que me acompanharam O Luís Pavão O Duarte Neto O Walter Ventura E todos os outros amigos Que são mais do que muitos E essencialmente Aquilo que para mim Tem sido A grande aprendizagem de vida É estes 30 anos Dedicados ao ensino de fotografia 30 e muitos Em que eu aprendo mais Do que aquilo que os meus alunos Aprendem comigo Ou seja, eu sou privilegiado Mais do que os alunos Portanto, eu recebo muito mais Do que aquilo que dou Dou pouco e recebo muito E estou a dizer isto Com a maior das sinceridades Estudei muito Mesmo sabendo eu E acho que sei alguma coisa Achei que tinha o dever De ser rigoroso Até como exemplo Em termos de exercício pedagógico Perante hipotéticos alunos Que eu venho a orientar posteriormente E já orientei uns tantos Até em doutoramentos também E achei por bem Terminar com esta reflexão Do Gomerich Isto é um prefácio Que ele tem no livro dele Diz Nestas coisas da aprendizagem O importante não é Memorizarmos nada É percebermos o contexto A poeira A senta E alguma coisa nos ficou Portanto, é Decantarmos a informação No fundo, acaba por ser isso Pronto Vocês vão ter aqui Acho que dois Três dias Vem aqui a Inegilde Quem é o seu amigo Também já há longos anos Não vos vem falar de fotografia Vem-vos falar de cinema Alguns de vocês A conhecerão por outros caminhos Ou seja, têm aqui A possibilidade Neste seminário permanente Terem uma partilha Efetiva e permanente Sobre múltiplas maneiras De estarmos na produção E agora Eu ia-vos convidar Embora vocês sejam muitos E o que está Está aqui em cima Portanto, temos de ter algum recado Para não caírem aqui do balcão Para virem ver Algumas das fotografias efêmeras Que estão a morrer Que eu depois já vos explico melhor O que é que está ali a acontecer Antes de passarmos lá acima Só vos vou pedir o seguinte Vocês testemunharam O papel era branco Já não está Qual é a diferença deste meu papel? Este meu papel Não foi feito por mim Este é comprado É papel fotográfico comum Vocês estão habituados a comprar Nas lojas E vêm caixinhas O desenho está perfeito Transposto a folha da cebola Para aqui com o melhor dos rigores Agora vem o próximo problema Começa a receber luz E vai degradar Ou seja Estes desenhos Que são muito semelhantes Aos do Thomas Wedge Do Humphrey David Não tendo processo de estabilização química Vão desaparecer Isto Remete-nos exatamente Como reflexão Primeira Ou seja Antes do ovo Tem que haver uma galinha Mas antes do galinha Teve que haver um ovo Antes do ovo Teve que haver uma galinha Excessivamente Portanto Eu acho que fiz convosco Uma espécie de Interpretação às recursos Andámos para trás Para interpretar Como é que a fotografia Adora ter nascido Um pai não tem Uma mãe também não tem Ou seja Tem muitos pais e muitas mães O que é bom Dá-nos muito mais conforto Dá-nos muito mais afetos Não temos que ser Nem francófilos Nem engófilos Nem estar contra ninguém Se calhar É mais importante É perceber O que é que se passou Para trás de nós E isso talvez nos ajude Eu sempre tive isso Como filosofia em vida Em qualquer trabalho Que é Que é Não ficar com as coisas Ao sacrifício Da pele Tentar a fundo E tentar perceber O que é que está antes Antes do que estamos a ver O que é que possa ter estado Antes do Poder é sentido Que eu desenvolvi o projeto Os de vocês Que entenderem subir aqui Ao paláquio Venham Obrigado Weisb wollte Olá! Joia! Meuskan Cheap Is Cheap Bes